A produção das cucas alemãs para a festa teve início nesta quarta-feira e continua até o sábado. No primeiro dia foram preparadas e vendidas 500 cucas, número que se repetiu no segundo dia. A expectativa é de que até o sábado sejam produzidas 2 mil cucas, disponíveis em diferentes sabores, como coco, laranja, groselha e chocolate. Cada cuca custa 12 reais. A coordenadora da cozinha destaca o toque especial na produção dessas delícias. Tem, tem um segredinho especial, um amor, carinho, muita amizade com as pessoas. E assim, a massa tem uns ingredientes diferentes, sabe? Ela tem uma massa, tem que ficar uma massa tão dura e também uma massa tão mole. Ela tem que ficar média, média, não tão dura, não tão média. Então, a gente tem que cuidar bem isso aí, por causa que se colocar muito farinha ou vai colocar muito ovos, não dá certo. É média e média. Além da venda das cucas, outras atividades estão programadas para a festa de São Roque. Neste sábado, será servida uma feijoada e no domingo haverá a opção de adquirir um kit churrasco. Ambos já estão sendo comercializados e os ingressos podem ser retirados no pavilhão ao lado da Igreja Matriz. A programação cultural inclui o Teatro Missão de São Roque Filó, na sexta-feira, seguido pelo Teatro da Morte de São Roque e um musical no sábado. A programação religiosa continua até a terça-feira, com a realização de missas em diferentes horários. Na quarta-feira, será celebrada a Missa Solene em Honra ao Padroeiro São Roque, às 9 horas da manhã, presidida pelo Bispo Dom Edgar Xavier Hertel. O Padre Judinei Vanzetto compartilha as lições que São Roque deixa para a comunidade. São Roque viveu com intensidade o seguimento a Jesus Cristo. Ele foi batizado, sacramento do batismo, que é a fonte de todas as vocações. Não foi religioso, não participou de nenhuma ordem religiosa no seu tempo, não foi ordenado padre, mas colocou seus dons a serviço da própria comunidade, das pessoas que necessitavam. Se desprendeu de si mesmo, daquilo que tinha, colocou a própria vida a serviço dos outros. É um modelo para nós também, nesse tempo que estamos vivenciando o terceiro ano vocacional aqui no Brasil. Toda a nossa comunidade vividense e região está convidada para participar nesse momento espiritual, também participando nesse momento social aqui na nossa comunidade. Venha, venha você também prestigiar a nossa festa de São Roque. Obrigado. Obrigado. Obrigado.